Com a escalada da violência em Gaza, a OMS fez este domingo um apelo urgente para reunir 10 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de euros. A Organização Mundial da Saúde precisa de garantir o fornecimento de medicamentos e material médico a Gaza, onde a maioria dos estoques está esgotada. Com os consecutivos raids israelitas cada vez mais feridos, dão entrada nos hospitais de Gaza com ferimentos graves causados pela derrocada dos imóveis, por exemplo. As autoridades sanitárias de Gaza já declararam situação de emergência em todos os hospitais da região, onde a maioria das cirurgias não urgentes está a ser adiada por falta de anestesias. No meio do caos, causado por 5 dias consecutivos de operação israelita pela área da defesa, algumas boas notícias, como o salvamento desta jovem de 18 anos, prisioneira dos escombros.